Vou confessar E sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é pequeno que tal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar A gente sempre gosta de se reunir Cantar, bater o papo, se descontrair Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha Que sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde isso tudo acontece Viva um pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca um churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curte um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje De mestre, candeia, fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um zamba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Na laje Vou confessar Vou confessar Vou confessar pra vocês Que sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é pequeno quintal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar Vou confessar Vou confessar pra vocês Que sempre no fim do mês Eu também gosto de comemorar Como é pequeno quintal Eu chamo o meu pessoal E faço a festa em outro lugar A gente sempre gosta de se reunir Cantar, bater o papo, se descontrair Eu chamo toda a minha família Até a velha vizinha Que sempre traz uma amiga E toda a galera que conhece Onde se tudo acontece Viva um pagode comigo Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca um churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curta um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje De mestre candeia fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um samba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Na laje Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca um churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol Na laje Onde é que se curta um domingo de sol Na laje Onde é que se faz um pagode legal Na laje De mestre candeia fundo de quintal Na laje Onde é que se canta um samba de amor Na laje Onde é que se mostra que é compositor Na laje Onde a mulherada vai se bronzear Na laje Onde se coloca um churrasco pra assar Na laje Onde é que se torce pelo futebol É um brilho no olhar É um quê de prazer É magia no ar Que me faz delirar Quando estou com você Sentimento de paz Que me faz renascer E me traz cada dia Uma nova poesia no amanhecer De braços abertos Quero te sentir Tudo é deserto Sem você aqui Porque eu te amo Tanto, tanto Com certeza eu te amo Tanto, tanto Em meu peito mora mais que uma paixão É na verdade um grande amor E o coração me revelou Te amo Tanto, tanto, tanto Com certeza eu te amo Tanto, tanto Em meu peito mora mais que uma paixão É na verdade um grande amor Que o coração me revelou Um brilho É um brilho no olhar É um quê de prazer É magia no ar Que me faz delirar Quando estou com você Sentimento de paz Que me faz renascer Que me traz cada dia Uma nova poesia no amanhecer É um brilho no olhar É um quê de prazer É magia no ar Que me faz delirar Quando estou com você Sentimento de paz Que me faz renascer Que me traz cada dia Uma nova poesia no amanhecer De braços abertos Quero te sentir Tudo é deserto Sem você aqui Eu te amo Tanto, tanto Com certeza eu te amo Tanto, tanto Em meu peito mora mais que uma paixão É na verdade um grande amor É na verdade um grande amor É um grande amor E eu te amo Tanto, tanto Com certeza eu te amo Tanto, tanto Em meu peito mora mais que uma paixão É na verdade um grande amor Que o coração me revelou Te amo Eu te amo, tanto, tanto, com certeza eu te amo, tanto, tanto, em meu peito mora mais que uma paixão É na verdade um grande amor, que o coração me perdedor, te amo Eu te amo, tanto, tanto, com certeza eu te amo, tanto, tanto, em meu peito mora mais que uma paixão É na verdade um grande amor, que o coração me perdedor, te amo Eu te amo, tanto, tanto, com certeza eu te amo, tanto, tanto, em meu peito mora mais que uma paixão Me perfumei na flor da primavera, perfume de amor é tudo Me apaixonei, depois de longa espera, e me senti o imperador do mundo Te magoei, errei, por a vaidade, maus passos que andei perdido E só hoje eu sei, existe a tua felicidade, existe sim, mas quando estou contigo Volta pra mim, perdoa sim, perdoa sim, que a lua quer brincar, na varanda, no jardim Sem ter você aqui, não faz sentido não Pra que meu tamborim, me diz pra que meu violão Volta pra me fazer sorrir, que eu faço a mágoa se acabar Na doce brisa da manhã, nas ondas fortes desse mar Volta pra me fazer feliz, que eu te prometo reservar Cada momento e mais e mais te amar Me perfumei na flor da primavera, perfume de amor é tudo Me apaixonei, depois de longa espera, e me senti o imperador do mundo Te magoei, errei, por a vaidade, maus passos que andei perdido E só hoje eu sei, existe a tua felicidade, existe sim, mas quando estou contigo E só hoje eu sei, existe a tua felicidade, existe sim, mas quando estou contigo Volta pra me fazer feliz, que a lua quer brincar, na varanda, no jardim Sem ter você aqui, não faz sentido não Pra que meu tamborim, me diz pra que meu violão Volta pra me fazer sorrir, que eu faço a mágoa se acabar Na doce brisa da manhã, nas ondas fortes desse mar Volta pra me fazer feliz, que eu te prometo reservar Cada momento e mais e mais te amar Cada momento e mais e mais te amar Volta pra me fazer sorrir, que eu faço a mágoa se acabar Na doce brisa da manhã, nas ondas fortes desse mar Volta pra me fazer feliz, que eu te prometo reservar Volta pra me fazer feliz, que eu faço a magoa se acabar E mais, e mais te amar E mais, e mais te amar É lá, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá que ela samba, é lá que ela xinga É lá que ela brinca no seu requebrado É lá que ela mostra o quanto é parceira É lá que ela deixa o malandro de lado É lá que ela toca qualquer instrumento É lá que ela bate na palma da mão É lá que aflora o seu sentimento É lá que ela brinca e segura o refrão É lá, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora Maria do samba e a gente bamba aqui do pedaço Se o samba é a corda, ela é a caçamba E sempre que samba não perde o compasso Não mexe quem mexe das suas cadeiras Tem muita malícia sem estardalhaço Se envolve com o samba uma noite inteira E quando termina nem sentindo cansada É lá, é lá, é ali que ela mora É lá, ó, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá, ó, é ali que ela mora Na manhã seguinte e ao raiar do dia Lá vai a Maria com outro gingado E nem mais parece aquela Maria Que ainda há pouco sambou um bocado Na hora ela assume uma outra postura Jura que é a Maria do asfalto E quando ela volta, ela dá sua lida Se esquece da vida no partido alto É lá, é lá, é ali que ela mora É lá, é lá, é ali que ela mora É lá, é ali que ela mora É lá, ó, é ali que ela mora Para ver o sol brilhar Basta olhar Seu olhar a me olhar feliz Para o mundo sem cantar Basta ouvir Se eu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou perfilar Entre os que vou lhe adorar E se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem-vinda E qualquer que seja a cor Do pintor vai pintar mais linda Perco o rumo O sinal de achar Só o prazer Se é você quem dá É minha chave e o segredo Lá, 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 Satanás, que ao me tocar me fez o rei Satanás, mas sempre acerto onde eu errei Satanás, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar, basta olhar seu olhar a meu olhar feliz Para o mundo sem cantar, basta ouvir seu cantar assim Feito um canto no ar, onde me vou perfilar Vintros que vão me adorar E se acaso você for meu amor Ao voltar, vai voltar bem-vinda E qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda Percolou rumo, se não lhe achar Só há prazer, se é você quem dá É minha chave e o segredo Fada, que ao me tocar me fez o rei Fada, mas sempre acerto onde eu errei Fada, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Fada, que ao me tocar me fez o rei Fada, mas sempre acerto onde eu errei Fada, amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Fada, que ao me tocar me fez o rei Fada, mas sempre acerto onde eu errei Fada, amor Fada, eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Fada, que ao me tocar me fez o rei Fada, mas sempre acerto onde eu errei Fada, amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais, bem mais do que eu sonhei Fada, que ao me tocar me fez o rei Fada, mas sempre acerto onde eu errei Fada, que ao me tocar me fez o rei Fada, que ao me tocar me fez o rei Fada, amor Obrigado, amor Legal quando rola no natural Aí o meu bem vai vencer o mal Brincar de amar Brincar de amar Nunca mais, meu bem Fazer amor Fazer também Legal quando rola no natural Aí o meu bem vai vencer o mal Pegar quando rola no natural Aí meu bem vai vencer o mal O beijo tem mais sabor O abraço tem mais calor É bem mais fácil a gente se entregar Daí que vem o poder Aumenta mais o querer Pra gente se dar, se dar Não vou andar por aí Sem o caminho a seguir No fim da estrada eu sei não vai dar em nada Só abro meu coração Sem fantasia, ilusão e sem essa de louca paixão Brincar de amar não dá prazer Faço do amor sentimento, não faço lazer Brincar de amar não dá, não dá Não quero viver a aventura de um amor vulgar Brincar de amar, brincar de amar nunca mais Meu bem, fazer o amor Pra gente se entregar Daí que vem o poder Aumenta mais o querer Pra gente se entregar Pra gente se dar, se dar Não vou andar por aí Não vou andar por aí Brincar de um amor vulgar Brincar de amar não dá, não dá Brincar de amar não dá prazer Brincar de amar não dá prazer Faço do amor sentimento, não faço lazer Brincar de amar não dá, não dá Não quero viver a aventura de um amor vulgar Brincar de amar nunca mais, meu bem O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar meus anseios Como um grande rio a correr O mar Vou seguindo a correnteza do prazer De te amar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses invejei Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E a universo anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Pra estar junto com você a todo tempo E só assim realizar O meu desejo é te amar Amor O que eu quero mesmo é ter você Pra mim Ser o berço dessa fonte de amor Tão clara Sonho acordado em tela em meus braços Pra abrandar meus anseios Como um grande rio a correr Pro mar Vou seguindo a correnteza do prazer De te amar Chego a pensar Chego a pensar que estou no paraíso Cheio de felicidade Me faço crer que esse amor É igual entre a gente Posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor Assim tão diferente O amor dos deuses envejei Fizera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E a universo anunciar Que nada vai nos separar Amor 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 Queria ser a pele do seu corpo Pra estar junto com você a todo tempo E só assim realizar O meu desejo é te amar Amor 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 Quiseram eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento Amor 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 E só assim realizar, o meu desejo em te amar Amor, amor Quisera eu parar o mundo agora Eternizando enfim o nosso sentimento E a universo anunciar, que nada vai nos separar Amor, amor, amor Se liga Maria, é Maria, é Maria A tua cobrança só trouxe agonia Levou o tempero da nossa paixão Se liga no papo Maria Já se foi o tempo da escravidão Maria Maria do jeito que está não dá Você corta o meu lazer Só quer me ver trabalhar É, Maria só fica contente se eu for pro batente Sorri de orelha Se liga no papo Maria Não dá Você corta o meu lazer Só quer me ver trabalhar Maria Maria só fica contente se eu for pro batente Sorri de orelha a orelha Se eu faço serão Quando eu vou tirar minha onda Ela fica exigente Na família inteira ela quer dar presente Adora gastar e fazer prestação E fica pedindo um dinheirinho E fica pedindo um dinheirinho pra gastar no salão Acaba com meu pagamento Estouro cartão Maria É, Maria É, Maria A tua cobrança só trouxe agonia Levou o tempero da nossa paixão Se liga no papo Maria Já se foi o tempo da escravidão É, Maria É, Maria É, Maria É, Maria A tua cobrança só trouxe agonia Levou o tempero da nossa paixão Se liga no papo Maria Já se foi o tempo da escravidão É, Maria É, Maria É, Maria A tua cobrança só trouxe agonia Levou o tempero da nossa paixão Se liga no papo Maria Já se foi o tempo da escravidão A primeira questão você já levantou Ouvir Não me dá sugestão que tu perde a razão Qual é? Já falou a pampa Já passou da conta Já quebrou a onda É bem melhor A gente se acalmar Já passou da conta Já falou a pampa Já quebrou a onda É bem melhor E não se segurar Onde eu falhei Já falaste pra mim Mas eu não sei Se é motivo pro fim Eu me avisei Pra não me apaixonar Pra entender Paixão é fogo Ao perder o prumo Da nossa relação Deu pra estremecer Meu coração Eu já tentei acertar Minhas contas contigo Achei a vergonha Que havia perdido Há tempos que eu tento Levar tudo na moral Você insiste em falar Dos conflitos da gente Só vê o passado Não olha pra frente Não deixe o teu ego Apontado pra mim Porque eu não sei Se vou mais aturar O teu jeito voraz de falar Você vive pra alimentar Meio erro Me acusa até de coisas que eu não fiz Me apronta torcendo o nariz Quando a gente tem tudo pra ser feliz A primeira questão Você já levantou Ouvi Não me dá sugestão Que tu perde a razão Qual é? Já falou a pampa Já passou da conta Já quebrou a onda É bem melhor Pra gente se arda ao mar Já falou a pampa Já passou da conta Já quebrou a onda É bem melhor Não se segurar Onde eu falhei Já falaste pra mim Mas eu não sei Se é motivo pro fim Eu me avisei Pra não me apaixonar Pra entender Paixão é pouco Ao perder o rumo Da nossa relação Deu pra estremecer Meu coração Eu já tentei acertar Minhas contas contigo Achei a vergonha Que havia perdido Há tempos que eu tento Levar tudo na moral Você disse Sem falar Dos conflitos da gente Só vê o passado Não olha pra frente Não deixe o teu ego Apontado pra mim Porque eu não sei Se vou mais aturar O teu jeito voraz de falar Você vive pra alimentar Meu erro Me acusa até de coisas Que eu não fiz Me afronta torcendo o nariz Quando a gente tem tudo Pra ser feliz Porque eu não sei Porque eu não sei Se vou mais aturar O teu jeito voraz de falar Você vive pra alimentar Meu erro Me acusa até de coisas Que eu não fiz Me afronta torcendo o nariz Quando a gente tem tudo Pra ser feliz Que eu não sei Me afronta torcendo o nariz Nesse sol da manhã renascer, deixa. Existir o prazer das flores, E as cores que trazem o véu, De um lindo arco-íris bailando no céu, Então deixa a semente no chão germinar, Deixa essa ave cantar, Quanta beleza que a vida nos traz, A natureza é bonita demais, Não vamos deixar essa guerra roubar nossa paz, Perante Deus somos todos iguais, Tire a maldade dos seus ideais, E vamos fazer do amor uma arma eficaz, Quando uma flor não puder mais brotar, Quando amanhã nunca mais despontar, Quando no céu não brilhar mais a luz das estrelas, E o manto da noite ficar sem luar, Não vai mais haver poesias pra gente cantar, E o manto da noite ficar sem luar, Não vai mais haver poesias pra gente cantar, Mas deixa, 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 Existir o prazer das flores, Que as flores que trazem o véu, De um lindo arcoíris bailando no céu, Então deixa, A semente no chão germinar, Deixa, Essa ave cantar, Quanta beleza que a vida nos traz, A natureza é bonita demais, Não vamos deixar essa guerra roubar nossa paz, Perante Deus somos todos iguais, Tire a maldade dos seus ideais, E vamos fazer do amor uma arma eficaz, Quando uma flor não puder mais brotar, Quando amanhã nunca mais despontar, Quando no céu não brilhar mais a luz das estrelas, E o manto da noite ficar sem luar, Não vai mais haver poesias pra gente cantar, E o manto da noite ficar sem luar, Não vai mais haver poesias pra gente cantar, Deixa, Esse sol da manhã renascer, Deixa, Vejo que o sol já vai raiar, A nossa vida é mesmo assim, E a gente só laralaiar, Pra madrugada não ter fim, Quando o galo cantar, Também vou cantar pra subir, A cidade vai se levantar, Na hora de eu partir, No aconchego do lar, Alguém me espera sorrir, Com um beijo pra relaxar, Na hora de dormir, Quando a tarde então cair, Vou acordar, Me levantar, Me espreguiçar, Pra despertar, Cantar um samba pra esquentar, Um chope pra distrair, Sintonizar, Pra refletir o que fazer, O que falar, Eu nasci pra cantar e sambar, Vejo que o sol já vai raiar, A nossa vida é mesmo assim, E a gente só laralaiar, Pra madrugada não ter fim, Quando o galo cantar, Também vou cantar pra subir, A cidade vai se levantar, Na hora de eu partir, No aconchego do lar, Alguém me espera sorrir, Com um beijo pra relaxar, Na hora de dormir, Quando a tarde então cair, Vou acordar, Me levantar, Me espreguiçar, Pra despertar, Cantar um samba pra esquentar, Chope pra distrair, Sintonizar, Pra refletir o que fazer, O que falar, Eu nasci pra cantar e sambar, Quando a tarde então cair, Vou acordar, Me levantar, Me espreguiçar, Pra despertar, Cantar um samba pra esquentar, Chope pra distrair, Sintonizar, Pra refletir, O que fazer, O que falar, Eu nasci pra cantar e sambar, Quando a tarde então cair, Vou acordar, Me levantar, Me espreguiçar, Pra despertar, Cantar um samba pra esquentar, Chope pra distrair, Sintonizar, Pra refletir o que fazer, O que falar, Eu nasci pra cantar e sambar, Quando a tarde então cair, Vou acordar, Me levantar, Me espreguiçar, Pra despertar, Cantar um samba pra esquentar, Chope pra distrair, Sintonizar, Pra refletir, O que fazer, O que falar, Eu nasci pra cantar e sambar, Quando a tarde então cair, Quando a tarde então cair, Vou acordar, Me levantar, Me espreguiçar, Pra despertar, Cantar um samba pra esquentar, Chope pra distrair, Acreditar, Eu não, Recomeçar, Jamais, Jamais, A vida foi em frente, Você simplesmente não viu que ficou, Já, Pra já acreditar, Acreditar, Eu não, Recomeçar, Recomeçar, Jamais, A vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou nada Não sei, não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado e hoje você me traz E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado e hoje você me traz Acreditar, acreditar, eu não recomeçar Jamais a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou nada Acreditar, acreditar, eu não recomeçar Jamais a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou nada Não sei, não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava e a saudade lhe entregava o aval da imensa dor E eu que agora moro nos braços da paz, ignoro o passado e hoje você me traz Acreditar, 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 eu não recomeçar Jamais a vida foi em frente, você simplesmente não viu que ficou nada Jamais a vida foi em frente, você nunca viu que ficou nada Transcrição e Legendas Pedro Negri Pizendo sob pétalas de rosas Lá vai a pretinha dengosa Sem contar com a felicidade no altar Enfeitaram de arroz e flores, becos e vielas Hoje é festa na favela pretinha do zelo Hoje vai se casar, que lindo Pizendo sob pétalas de rosas Lá vai a pretinha dengosa Sem contar com a felicidade no altar Lá vai ela, lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Lá vai ela, lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Fadada, fadada Naquele vestido branco Sobre a guinada Um mando vel A sensibilidade misturava-se Onda de vasco e Deus manda do céu Essa cena presenciei no juramento Mexeu com meus sentimentos Mexeu com meu coração Sim, as lágrimas rolaram E se misturaram Com a poeira do chão Seu doutor Ah, seu doutor, seu doutor No morro não é só batizado não, senhor Ah, tem lindos casamentos Tem o seu convívio social Mas é preciso que a dor na sociedade Se compenetre da verdade E não o torne assim tão marginal Lá vai ela, lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Lá vai ela Lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Enfeitaram Enfeitaram de árvores e flores Depois de mielas Hoje é festa na favela A pretinha dozela hoje vai se casar Pisando sobre pédalas de rosas Lá vai a pretinha A pretinha dozela se encontrar Com a felicidade no altar Lá vai ela Lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Lá vai ela Lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Fadada Fadada Naquele vestido branco Sobre a grinalda Um manto vel A sensibilidade misturava-se Com o gado e vás que Deus manda do céu Essa cena Essa cena presenciei no juramento Mexeu com meu sentimento Mexeu com meu coração Mexeu com meu coração Minhas lágrimas rolaram E se misturaram Com a poeira do chão Seu doutor Ah, seu doutor Seu doutor O morro não é só batizado Não, senhor Não, senhor Já tem lindos casamentos Tem o seu convívio social Mas é preciso que a dor na sociedade Se compenetre da verdade E não ocorre Assim tão marginal Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Sobre o ecoar dos sinos da capela Lá vai ela 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 Sobre o ecoar dos sinos da capela Que lindo Sobre o ecoar dos sinos da capela Lá vai ela Lá vai ela Lá vai ela Vá, vai ela, sobrevoar Vou na fé do Senhor, vou na fé do Senhor Não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Na fé do Senhor, vou na fé do Senhor Não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Somos ricos de saúde, na falta de exposição Que Deus sempre nos ajude Não deixe faltar o pão Cada dia uma batalha Procurando a salvação Acendo a vela que não falha Agradeço em devoção Vou na fé Vou na fé do Senhor Não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Vou na fé do Senhor, vou na fé do Senhor Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Somos ricos de saúde, na força do meu orixá Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Somos ricos de saúde, na força do meu orixá Somos ricos de saúde, na falta de exposição Na fé do Senhor, não me canso em louvar Na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Cada passo em meu caminho Piso com convicção Sei que não ando sozinho Tenho amigos de montão Na derrota ou na vitória Sou parceiro de questão Sempre trago na memória Quem me estendeu a mão Na fé do Senhor Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá Vou na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção dos erês, na força do meu orixá É bom na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção do cerejo, na força do meu orejá É bom na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção do cerejo, na força do meu orejá É bom na fé do Senhor, não me canso em louvar A proteção do cerejo, na força do meu orejá E aí